Bem-vindos e bem-vindas às eleições e à consulta nacional para os Conselhos Regionais e o Conselho Federal de Psicologia de 2016. A partir de hoje, as psicólogas e psicólogos de todo o Brasil poderão votar nas chapas que serão suas representantes no sistema Conselhos. A votação poderá ser realizada online entre os dias 24 e 27 de agosto de 2016 ou nos pontos de votação de seu Conselho Regional apenas no dia 27 de agosto. Todos os psicólogos e psicólogas ativos e adimplentes podem e devem votar. O passo a passo de como usar o site das votações está disponível em www.eleiçõespsicologia.org.br No menu dúvidas, no item como votar. Boa votação! Eu sou Nádia Rocha, eu estou presidindo a Comissão Eleitoral Regular, que tem a função, a responsabilidade de gerenciar a eleição nos Conselhos Regionais de Psicologia, nos 23 Conselhos Regionais. Hoje nós passamos por um momento muito especial, que é de eleger as pessoas que vão gerenciar esses regionais no próximo triênio. Vocês devem acessar o site, o endereço aparece na tela, localizar o seu regional e verificar quais as chapas que estão concorrendo para o seu regional e também para o Conselho Federal. Lembrando que é uma eleição para os Conselhos Regionais e é uma consulta para o Conselho Federal. No site das eleições você vai encontrar as propostas de cada uma das chapas e você deve avaliá-las para decidir em quem você vai votar. O voto é pessoal, é obrigatório e intransferível. Contamos com todos vocês. Bom dia a todos. Abrimos hoje o processo de votação. É um momento extremamente importante e de possibilidade real da categoria profissional exercer o seu poder de definir quem dirigirá o Conselho Federal de Psicologia e seus conselhos regionais a partir desta eleição. A eleição é talvez o momento mais importante da democracia, não sendo o único porque com o voto a gente não delega poderes, mas temos que continuar trabalhando conjuntamente para a realização daquele programa que os psicólogos entenderam que é o melhor programa para a gestão do Conselho Federal de Psicologia nos próximos três anos. Convidamos cada psicólogo ou psicóloga que votar, que convide e incentive outros colegas também a votarem para que possamos ultrapassar os 50% da categoria que tradicionalmente exerce o seu direito de votar. Declaro aberto o processo eleitoral, dando boas-vindas a todas as psicólogas e psicólogos e desejando um bom e tranquilo processo eleitoral.